Como uma caixinha mágica, o harmônio se revela. Instrumento pertencente à família das Palhetas Livres, junto da gaita de boca e do acordeon, o harmônio está muito presente na cultura indiana, mas sua história começa em outro lugar, Paris. O harmônio foi patenteado na capital francesa em 1842 pelo inventor Alexandre François de Biens. Nessa época, o harmônio não era feito numa só caixa como é hoje. Ele era um instrumento grande e o músico utilizava os pés para bombear o ar e as mãos para tocar. O harmônio nasce como um substituto do órgão, mais barato e mais fácil de consertar. Com a invenção do órgão elétrico, o harmônio perdeu espaço e ficou cada vez mais raro. Foi na Índia, décadas mais tarde, que ele ganhou fama. No século XIX, com o grande fluxo entre a Índia e a Europa, o harmônio chegou por lá e logo começou a ser fabricado localmente. Mas com algumas modificações, ele ficou menor para que pudesse ser carregado por uma só pessoa. E o mais curioso, foi adaptado para que o musicista pudesse tocar apenas com as mãos, pois lá na Índia, o costume é tocar instrumentos sentado no chão. O harmônio funciona assim. Com uma das mãos, o músico comprime o fole que leva o ar para um conjunto de chaves que direciona o ar para as palhetas. Essas chaves são acionadas pelo teclado que o músico toca com a outra mão. O ar direcionado passa pelas palhetas, gerando assim, som. A fama do harmônio na Índia não aconteceu do dia para a noite. No início, ele foi amplamente aceito pela população em geral, já que era fácil de tocar e afinar. Mas não foi aceito pelos músicos profissionais. Eles diziam que, além de ser um instrumento estrangeiro, o harmônio era muito limitado e que, inclusive, não era capaz de reproduzir os sons da música clássica indiana, as conhecidas ragas. O coitado do harmônio chegou até a ser proibido de tocar nas rádios daquele país por um período. Com o passar do tempo, isso foi mudando e ele foi sendo introduzido nos concertos, tanto como instrumento solista, como acompanhando o conjunto de vozes. No ocidente, ele voltou a ser conhecido por conta da popularidade do yoga, da meditação, pelo uso de mantras e outras práticas indianas. Que tal ouvir um pouquinho? Amém. 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 Amém.